Vamos chamar o item de número 1, processo 48.500, 38.99, 2012, 50. Abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, a aprovação do edital do leilão número 1, de 2013, o qual se destina à contratação de concessões para prestação de serviços públicos de transmissão de energia, incluindo a construção, operação e manutenção de empreendimento de transmissão que passará a integrar a rede básica do Sistema Interligado Nacional, nos estados do Piauí, Pernambuco, Ceará, Madreão, Goiás, São Paulo, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pará e Tocantins. Diretor-relator, doutor Edvaldo Santana. As instalações de transmissão ao objeto do leilão 01, de 2013, estão contempladas no documento de consolidação de obra da rede básica, período 12-14, elaborado sobre a condução do MME. Por meio dos ofícios aí listados, da SCT foram encaminhados ao TCU os atos justificatórios referentes ao estudo de viabilidade técnico-econômico-socio-ambiental dos empreendimentos correspondentes aos lotes A ao J do edital do leilão 01, de 2013. Em 1 de 10, 2012, o processo foi a mim distribuído. 21 de 2, 2013, a comissão de leilão...